A semana acadêmica, né, então hoje a gente tá contando com a presença do Eduardo Fernandes, advogado, nós chamamos de Dudu, né, falar da forma que realmente já conhecemos. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos e todas que estão aqui presentes, vou aceitando conforme forem chegando, a gente tá sendo mais fiel com o horário, começando na hora realmente programada, enquanto os outros vão chegando, certo? Queremos saudar e darmos início, né? Nós estamos com as turmas iniciais, agora no curso da Unopapetrolina, no qual eu assumi uma coordenação, e a gente tá iniciando, e de cara a gente já começa muita repercussão, porque sempre que a gente tá falando, desde o IED, já vem aluno com penal, é porque é crime, é porque é penal, direito penal, direito penal. E ontem eu fiz questão de trazer o professor Isamara, trazendo a questão do civil, Cassandra falando do constitucional, dos direitos humanos, e eu não pude deixar de trazer hoje a temática penal, criminal, vale a pena hoje estudar penal, por que os estudantes de direito tentam gostar de penal, de criminal, vivências práticas. Então, a gente vai ter hoje, Dudu nos brindando com sua vivência, e trazendo um pouco de suas experiências, enquanto professor de direito penal, e também como advogado, que também atua nessa perspectiva. Sou estudante da educação, física da Unopap, a gente tem alunos aqui de vários cursos, e de várias instituições, sejam todos muito bem-vindos. Dudu, contigo, a palavra. Olá, inicialmente, boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar, especialmente o professor Wagner Anderson, não é isso, professor e amigo? Agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar essa instituição, que é a Unopap, que acaba trazendo também mais uma oportunidade de conhecimento, de acesso ao conhecimento nessa área que é o direito, e escolheu muito bem, como coordenador, uma pessoa competentíssima, extremamente qualificada, que é o professor Wagner. Ele sabe da admiração que eu tenho. E, assim, primeiro fazer esse cumprimento inicial, e também cumprimentar vocês, meus caros amigos e alunos. Dizer a vocês que é uma honra e um prazer enorme estar aqui, dialogando, conversando com vocês. O professor Anderson disse assim, Olha, nós faremos um bate-papo. Eu disse, vamos fazer isso, vamos participar desse bate-papo. Então, conversar é importante, dialogar é importante. E isso é exatamente o que nós faremos aqui. E eu gostaria de dizer a vocês que qualquer relação de ensino-aprendizado, na minha concepção, isso não é uma verdade absoluta, ela parte dessa ideia de um diálogo. O professor precisa dialogar com o aluno, o aluno precisa dialogar com o professor. Assim, os dois conseguem estreitar as extremidades que existiam antes, para saber onde é que um está e onde é que o outro está, e fazer com que um compreenda o que o outro quer dizer. Fiquem à vontade também para abrir a câmera, porque isso também dá a sensação de proximidade, que nós não temos pessoalmente, mas virtualmente, quem quiser, fique à vontade para abrir a câmera, que é muito interessante, porque a gente consegue aprender, inclusive, as percepções de vocês. E é nesse cumprimento que eu passo a colocar o que, na verdade, eu penso, quando a gente fala assim, de curso de direito, de aprender a estudar direito, eu pensei assim, quantos de nós, quando iniciamos a faculdade, eu imagino que muitos de vocês que estão iniciando essa trajetória agora, quando pensaram em fazer, em estudar direito, muitos de vocês tiveram isso como um sonho, o sonho de cursar direito. E eu costumo dizer, sonhar é preciso, sonhar é necessário. Eu digo que um homem, uma mulher, um ser humano sem sonho, é um ser vazio, ele é oco, ele precisa ter sonho e precisa ter propósito. O sonho é necessário porque ele nos permite ver além, ele nos permite a superação de si. Nós nos superamos ao sonharmos, porque nós sempre sonhamos algo maior do que o que temos. E o curso de direito, talvez seja um dos primeiros sonhos que nós temos e que nós conseguimos alcançar, já num processo de superação. mas além do sonho, é necessário também ter um propósito. E o propósito é o que nos ajuda a convergir, a unificar as nossas forças em uma direção. E o curso de direito, ele abre para nós diversos propósitos, os mais variados. E aí, é exatamente nesse ambiente que eu acredito que nós estamos. Na realização de um sonho, na busca de outros sonhos e também no estabelecimento de novos propósitos ou de caminhar, de avançar na direção daquele propósito que você tinha lá atrás. Eu não sei vocês, mas, particularmente, eu acredito que muitos, talvez todos, tenham sido estimulados a caminhar pelo direito, a buscar essa trajetória, primeiro, pela inquietação, pela dor, pela angústia que nos causa diante de qualquer cenário de injustiça. Não há algo mais estaecedor, mais angustiante do que ver alguém passando por uma injustiça. E o pior, sem ter quem defenda ou tendo uma decisão injusta. Então, como é que a gente trabalha com isso? como é que a gente pode interagir e ser protagonista desse procedimento para evitar injustiças? É com o direito. E o direito, basicamente, meus amigos, falando para vocês que estão iniciando essa trajetória, estão aí entre o primeiro e o segundo período, basicamente, o dilema central, não é o único, mas, basicamente, o dilema central do direito está na liberdade. Em dizer o que se pode e o que não se pode. E, cuidado, eu não estou dizendo que o direito se resume a isso, mas passa muito por isso. Em saber o que eu posso e o que eu não posso. e daí vai transcendendo para discutir o papel do Estado até onde ele pode ir, a partir de onde ele não pode ir e até onde nós temos que tutelar, garantir essa dignidade da pessoa humana, essa esfera mínima que assegura a condição digna, existencial do ser humano. E por que eu gosto de direito penal? Porque, talvez, todos nós amamos o direito penal, ainda que seja numa primeira paixão e depois passe a caminhar por outros ramos do direito. Talvez porque o direito penal ele vem para tutelar a liberdade individual. Ele vem para segurar essa liberdade, para delimitar o poder do Estado. O poder punitivo do Estado ele está delimitado no direito penal. É evidente que falar de direito penal, falar de uma conceituação mais vasta, nos envolveria trazer mais elementos. Mas, de um modo geral e central, podemos dizer que o direito penal se ocupa de tutelar a liberdade individual, de frear o Estado. O direito penal, eu costumo dizer aos meus amados alunos, famílios, que o direito penal é aquele que toca de maneira mais incisiva, mais íntima naquele bem jurídico mais importante depois da vida que é a liberdade. O direito civil não consegue chegar nele como uma sanção. O tributário também não. O administrativo também não. A liberdade é sagrada que só um direito trata dela como um ponto central que é a liberdade. É o direito penal. É por isso que o direito penal é colocado nas suas primeiras linhas principiológicas como um direito de última rácio. É a última razão. Eu só vou a ele. Se os outros ramos entendam, quando eu falo de ramos, falo por uma questão didática, que o direito é um todo indivisível e as suas partes se relacionam formando uma totalidade. Para lembrar aqui de Kant na sua crítica metafísica é crítica peraí deixa eu só lembrar aqui o nome crítica da razão pura ele fala dessa unidade dessa totalidade. Pois bem, meus amigos é passando por aí olhando para o direito penal como um ponto central importante que começa a nossa paixão. Porque o direito penal está em tudo. Ele se espalha pela nossa vida. desde o dia que nascemos a cada caminhada a cada dia quando acordamos abrimos o jornal a gente enxerga a gente encontra o direito penal. Então ele nos cativa porque ele está no nosso dia a dia. Não porque você queira saber exatamente o que é aquele detalhe do direito penal de cada crime mas é porque ele disciplina a sua vivência real. E aí quando a gente fala de aprender direito penal meu amigo e meu meu grande amigo Wagner eu digo talvez o maior exercício seja como ensinar direito penal como é que eu faço para dialogar com meu aluno eu digo a minha experiência a minha metodologia a minha forma de tratar o direito penal em sala de aula é construindo com o meu aluno é dialogando com ele é preciso entender e isso é importante para o professor e para você enquanto aluno que esse diálogo respeitoso exige do professor ter sempre a humildade de lembrar que ele não sabe tudo e do aluno de compreender que o professor realmente não sabe tudo ele precisa interagir porque assim você acaba construindo novas realidades você acaba construindo o conhecimento em sala de aula a academia serve a isso a academia não pode ser um lugar em que você vai absorver aquelas letras dos papéis de maneira acrítica tudo pode ser melhorado e só ocorre isso se nós chegarmos a um despertar crítico a um diálogo constante e quando eu falo do direito penal nessa percepção eu tento trazer para a nossa realidade falar daquelas coisas que estão próximas de nós é um que eu chamo de aproximação da realidade discutir o que está acontecendo a nossa realidade é dizer aconteceu um homicídio qualificado vamos discutir isso aqui nós estávamos há pouco tempo discutindo prisão em segunda instância será que nós temos que absorver a decisão do STF de maneira acrítica evidentemente não eu não estou aqui traçando posicionamento eu estou dizendo que nós devemos olhar para as decisões de maneira crítica mas devemos saber qual é o posicionamento dominante até porque o mercado de trabalho vai exigir isso de você seja enquanto juiz quanto promotor quanto advogado delegado como servidor do serventuário da justiça ou da polícia de um modo geral então você precisa aproximar olhar criticamente e buscar soluções para problemas reais então quando a gente fala do direito penal é muito comum que o senso comum aqueles que não acompanham as letras do direito pensem direito penal é crime e criminoso então aconteceu prende bota na chave deixa lá trancado mas essa percepção a crítica do senso comum deve começar a ser abandonada por você que é estudante de direito porque por mais que você não queira a partir do dia que você começou a estudar direito você será cobrado por um pensamento um raciocínio crítico jurídico e não lhe cabe mais olhar as coisas de maneira não profunda ou pelo menos tão superficial todo mundo passa a exigir de você e esse é o seu papel olhar as coisas de maneira um pouco mais profunda um pouco diferente por um ângulo diferente é exatamente aí que você começa a compreender que direito penal não é só olhar um crime e um fato e começa a perceber que é preciso discutir além disso quais as causas desse crime o que levou a prática desse crime qual o contexto que ele está inserido e aí a gente chega na criminologia com tantas contribuições importantes para que nós pudéssemos evoluir precisamos pensar o direito penal pela dogmática pegar esses pontos fundamentais do direito penal como uma totalidade quebrar em pedaços entender quais são esses pedaços fundamentais se eles existem e estudá-los individualmente e entender como eles se relacionam formando um sistema vocês ainda estão iniciando mas oportunamente conhecerão os elementos básicos do crime lógico que isso vai variar de acordo com cada teoria mas verão por exemplo que o crime tem fato típico que o crime tem anti-juridicidade que tem culpabilidade pela teoria tripaquida ou tridimensional pegando aqui a linha a corrente de pensamento da teoria finalista da ação essas partes fundamentais precisam ser analisadas individualmente mas vejam isso sozinho esse ponto sozinho não resolve eu preciso pensar pela criminologia pela dogmática mas não somente isso como eu disse no início tudo pode ser melhorado e a gente precisa pensar a realidade que temos e qual a direção que a gente quer seguir quais são os propósitos enquanto comunidade enquanto sociedade que nós visamos então precisamos pensar também a política criminal quais são os bens jurídicos que nós queremos tutelar prioritariamente como proteger de maneira mais efetiva como melhorar a nossa legislação vejam que eu trouxe para vocês três pontos importantes criminologia a dogmática penal e a política criminal nós temos que estudar essas coisinhas porque isso vai formando conhecimento sólido e quando eu falo dessas linhas de pensamento eu peço aqui um espaçozinho para fugir um pouquinho do direito penal para chamar a sua atenção para um detalhe importantíssimo que inquietava a mim e a muitos dos meus colegas no início da faculdade porque no início da faculdade no primeiro e no segundo semestre a gente olhava assim e dizia para que estudar tanta filosofia professor Wagner já está com a pedra ali para arrumar em mim o cabelo uma flecha pega que negócio é esse mas no início da faculdade muitos de nós nos questionamos isso mas nos questionamos porque não sabíamos que tudo passa pela filosofia tudo passa pela forma de concepção que reina indeterminadamente e influencia na legislação influencia na compreensão de mundo na compreensão do ser humano na compreensão do organismo social então você precisa estudar sociologia você precisa estudar filosofia o conhecimento no direito se você quer realmente construir uma realidade melhor ele deve passar por uma transversalidade não é o direito isolado ele é ciência é tem autonomia tem não vamos discutir isso mas tudo de alguma maneira se conecta e se relaciona como negar a influência de Immanuel Kant para o direito penal Kant está lá na filosofia não é isso professor? mas ele influencia determinadamente o direito como não lembrar da influência do pensamento por exemplo de Hegel vejam eu não vou adentrar nas correntes filosóficas porque o professor que manja disso é o professor Wagner mas vocês precisam compreender que é fundamental ler isso hoje conhecer isso hoje ainda que você não tenha profundidade pelo tempo pela diversidade de temas que você tem que trabalhar mas isso é importantíssimo para que você possa compreender as coisas de maneira crítica e não receber algo dado pronto e acabado como se fosse uma verdade absoluta até para que você quando vá questionar quando deseje questionar questione com fundamentos sólidos com fundamentos reais então é importante trazer essa discussão para esse ambiente e é partindo daí que a gente vai observar por exemplo problemas reais que estão associados a questões principiológicas e valorativas que nós extraímos da constituição federal eu sempre gosto e meus alunos sabem quase sempre eu inicio as aulas inclusive dos crimes em espécie fazendo uma abordagem de contextualização histórica de uma ambientação constitucional então eu sempre digo olha vamos olhar aqui o que é que a constituição diz para isso porque tem que olhar para mim constituição é o ponto de partida pelo menos essa é a percepção que me parece mais adequada hoje e olhando para ela a gente observa dignidade da pessoa humana é um ponto fundamental está lá a nossa constituição logo no artigo primeiro como fundamento da república federativa do brasil eu sempre me questionava o que é essa tal de dignidade da pessoa humana e aos poucos eu fui tentando fui descobrindo um pouquinho mais sobre isso e percebi que dignidade da pessoa humana e é uma percepção minha não é uma verdade absoluta mas é uma percepção minha é aquela ideia de ponto mínimo básico que nós temos que respeitar e aí daqui derivam porque é um sobre princípio derivam os outros princípios que nós tratamos diariamente quando falamos de presunção de inocência devido ao processo legal falamos de ampla defesa contraditório de irretroatividade da lei penal do princípio da legalidade que hoje já compreendido sobre uma percepção de juridicidade vamos aprofundar isso aqui que ele deriva um pouquinho mas enfim e é pensando nisso que eu pensei aqui extrair algumas situações tanto principiológicas alinhadas a casos práticos que eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo de introdução de começo de reinício de semestre início de um curso o segundo período o primeiro período ele traz muito disso então eu estava lembrando do princípio da presunção de inocência e a prisão em segunda instância vejam vocês meus amigos esqueçam qualquer discussão política esqueçam qualquer debate político esqueçam quem está no processo vamos analisar o que está na constituição o que está no código de processo penal e depois vamos olhar para a realidade do que vivenciamos nos últimos anos a nossa constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado ninguém será considerado culpado aliás a constituição não fala em inocência o que é interessante e aí o princípio da presunção de inocência é a presunção de não culpabilidade ele fala ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado o código de processo penal no artigo 283 diz que não será admitida a execução provisória da pena vejam como é importante se agarrar aos valores e à psicologia isso está lá já estava lá 2016 2018 2021 o STF foi para lá e foi para cá foi para lá e foi para cá disse que podia executar provisoriamente depois disse que não podia e depois disse que podia aí a gente fica com não estamos aqui para assentar o que é correto ou não é correto hoje não é um dia para debate adoraria fazer esse debate com vocês eu estou colocando para vocês é que se nós não tivermos uma percepção e apreensão crítica nós aceitamos isso com tranquilidade não podemos aceitar com tranquilidade devemos questionar se você defende a prisão em segunda instância deve questionar quando ele decidir diferente se você defende o contrário deve questionar também isso é importante vejam uma questão prática uma questão da vida real que naquele caso decidido que foi do Luiz Inácio Lula ganhou proeminência nacional mas não se engane nós devemos nos preocupar com os milhares de processos que acabam passando por isso aquele foi um processo mas quantos são afetados por isso quantos vamos dizer estão cumprindo a pena por execução provisória por isso eu disse a vocês esqueçam a política esqueçam o personagem pense na afetação disso sabe por que? que na minha vivência eu estagiei durante algum período em vara crime visitei casa de detenção na época existia estava instalada visitei presídio e quando a gente visita e conhece a realidade da população carcerária a gente percebe que a população carcerária na sua grande eu diria que praticamente toda nós estamos falando de pessoas pobres e pessoas que muitas vezes não conseguem ter todo o recurso para questionar as injustiças que acontecem no dia a dia então essa população carcerária do dia a dia da realidade que muitas vezes acaba passando por uma prisão por longos anos para depois ver reconhecido um princípio da insignificância no STJ por um recurso da defensoria pública vocês talvez ainda não conheçam não tenham tratado o princípio da insignificância o princípio da insignificância é mais ou menos assim permitam-nos falar de maneira abreviada dado o propósito que temos aqui o furto previsto no artigo 155 do código penal diz assim subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra está lá no 155 do código penal então imagine que alguém entrou em uma loja e subtraiu sem violência sem grave ameaça uma serenata de amor João apaixonado por Maria queria levar uma serenata de amor para ela mas não tinha dinheiro resolveu entrar ali numa loja da Americanas pegou uma serenata botou no bolso e saiu meu Deus vou dar um presente para minha namorada mas na hora que ele estava a 20 metros da loja a segurança foi lá e disse o senhor pegou aqui uma serenata de amor sim mas é uma serenata de amor ele disse é mas isso é coisa alheia móvel é que o senhor subtraiu coisa alheia móvel presa em flagrante já pensou ele ficar preso dois anos por esse serenata de amor ou ainda que ele coloque dois anos vamos dizer que ele ficou que é muita coisa mas vamos dizer que ele fique seis meses que é muita coisa também quem disser que é pouco ficar um dia preso fica lá no lugar de quem ficou preso então assim um dia preso ele fica lá daqui a pouco o tribunal vem e diz princípio da insignificância que é o princípio da insignificância é o seguinte o furto é um crime contra o patrimônio vem para tutelar proteger o patrimônio mas o direito penal não deve se preocupar com coisas insignificantes ele tem que indenizar tem que devolver tem que pagar pelo que ele pegou mas isso não chegaria a configurar o crime de furto por ausência de tipicidade material ou seja não houve lesão afetiva relevante ao bem jurídico patrimônio da americana chocolate sede nata de amor então princípio da insignificância significa dizer não tem crime mas ele ficou preso seis meses e aí isso acontece? acontece de pessoas que subtraíram um tomate uma cebola ou um pote de margarina ou três calcinhas tudo que eu estou falando para vocês são casos que já aconteceram pode dizer acompanhado de perto eu sou criminalista eu sou civilista gosto de inserir o pouco que eu advogo é no CIVA e eu pego hoje o processo que realmente eu vejo que tem uma cavilaridade alguma relevância maior e tem os agiados tem os meninos que me ajudam fazendo os processos comigo mas aí as coisas menores eu vou deixando para os meninos irem aprendendo aí eu estou com os meninos que estão sempre me ajudando chegou para mim uma situação de um rapaz que estava preso porque tinha roubado duas sandálias havaianas uma para ele uma para a mulher e aí ele furtou ele furtou essas havaianas e ficou preso ele desceu de fato por conta dessas havaianas ele ficou preso eu acho que quase oito meses oito meses preso por conta dessas havaianas e veja você nós não estamos discutindo que a atitude é inadequada mas estamos discutindo que isso não é caso para o direito penal e diariamente pessoas são presas por situações insignificantes e são inseridas num ambiente super 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 populoso vamos dizer assim gente demais para pouco espaço todo mundo sabe a realidade está lá a decisão do STF que reconheceu esse estado constitucional de coisas no caso da realidade dos presídios e a grande questão é exatamente diante disso nós devemos refletir criticamente olhar o que podemos propor para a solução e não simplesmente aceitar a ideia de que tem que ser preso e ficar lá enclausurado resolve duas havaianas dois pares para ele e para a esposa não estou falando de violência não estou falando de grave ameaça é inadequado é mas não é caso para o direito penal mas você só chega a essa conclusão se você raciocinar com base nos valores que são postos nos valores que são tutelados se você conjugar tudo isso vamos mais além trazendo aqui problemas práticos de vivência que a gente vai acompanhando um dia eu estava no escritório e meus amigos e amigas e aí chegou uma situação de uma família que estava uma família que estava realmente isolada o pai tinha sido preso vejam o que aconteceu o cidadão foi tirar carteira de trabalho e tirar a ficha de antecedentes chegou o serviço de atendimento ao cidadão e apresentou a documentação queria também atualizar a identidade daqui a pouco ninguém entrega nada a ele fica aquela conversa estranha o funcionário vai lá para trás com o xixa no ouvido e ele lá quieto tranquilo esperando isso aí eu acho que era por volta de 2011 2012 e aí de repente o que é que acontece chega a polícia civil comandado de prisão o cara chegou lá para tirar a identidade tirar a certidão de antecedentes tranquilo trabalhando endereço fixo sem problema nada 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 preso foi para o presídio adivinha o que é que aconteceu nesse caso na década de 80 olha eu estou falando 2011 2012 na década de 80 final da década de 80 ele teve uma briga com o irmão da esposa e nessa briga resultou uma fatalidade o irmão da esposa faleceu toda a família entendeu que foi uma fatalidade tanto é que ele era casado ainda com a irmã do falecido mas nasceu um processo criminal por homicídio não encontraram ele porque ele saiu da cidade foi morar fora e tal e aí deu-se como foragido decretou-se a preventiva e esse mandado ficou circulando em 2011 2012 veio a prisão dele qual era o detalhe aí pessoal detalhe era um só princípio da legalidade princípio da legalidade nos leva a anterioridade uma lei sem clima anterior que o defina e na sequência ele diz o que lá na constituição que a lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu vejam que coisa interessante está lá na constituição isso o código de processo penal no artigo 366 na sua redação anterior ele dizia que se o réu ficasse foragido olha o que é que acontecia havia a suspensão do processo mas não havia suspensão do prazo prescricional essa regra só veio a ser inserida por volta de 96 vejam o que que aconteceu esse cidadão ficou preso alguns meses em 96 a lei foi alterada se vocês consultarem hoje vão encontrar isso no código de processo penal dizendo que réu foragido o que que acontece suspende o processo e suspende o prazo prescricional mas antes não suspendia o prazo prescricional o que significa que o prazo prescricional estava correndo desde o ressentimento da denúncia lá na década de 90 eu estou dizendo a vocês que quando ele foi preso já estava extinta a punibilidade já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do estado mas vejam isso se eu pegasse o código de processo penal e lesse o 366 eu iria dizer o que para aquela família infelizmente o prazo foi suspenso ainda não está prescrito mas se você observa a dignidade da pessoa humana com princípio da legalidade princípio da anterioridade e retroatividade da lei penal observa que isso aqui foi em 96 e observa essa lei é uma lei processual mista ela tem conteúdo penal ela não retroalhe vejam tudo isso só é possível por um olhar crítico nunca por um olhar confortável desarmado ou despreocupado então é esse despertar crítico que eu acho que é importante que a gente traga para o nosso aluno e que o nosso aluno também provoque se sinta vontade para conversar para provocar para perguntar então quando eu falo assim de aprender direito penal eu digo vamos também falar de ensinar direito penal isso só é possível a partir do momento que vocês e nós professores entendemos que esse processo ele não é dado ele é construído de lado a lado com vocês e com o professor e é preciso ter essa abertura então meu caro professor basicamente hoje dado o momento para que a gente tenha espaço para conversar dialogar se tiver alguma pergunta é dizer para vocês que essa trajetória essa caminhada que vocês estão iniciando tenho certeza é uma caminhada que nos leva a muitos propósitos mas é preciso escolher bem qual é o propósito que você vai carregar na sua vida e o direito penal ele eu sou um absoluto entusiasta sou suspeito para falar mas o direito penal me é muito caro porque justamente se preocupa com essa tutela da liberdade eu não poderia por exemplo em casos como esse de um cidadão que foi preso depois da prescrição depois de extinta punibilidade ver aquilo com conforto aquilo me indigna porque aquilo acaba violando a dignidade da pessoa humana do Estado está violando a liberdade individual de maneira indevida de maneira incorreta e inadequada então fica esse forte abraço e o espaço para alguma conversa algum diálogo se quiserem debater muito obrigado a gente vai abrir espaço Eduardo nós que agradecemos o modo que você traz e a gente abre espaço para as indagações da turma de todo mundo que queira fazer mas eu fico pensando também um pouco nessa vivência quando a gente fala em direito penal as pessoas já lembram muito do tribunal do júri direito penal tribunal do júri e também se pensa muito na figura do advogado criminalista como hoje seguir uma carreira de criminalista é uma carreira que vale a pena para uma pessoa que está começando ou precisa ter todo um caminho já perpassado para chegar a ser criminalista a gente vai ter Maria também que é mulher e é criminalista ela vai dizer porque também já se espera que quem é criminalista tenha esse campo de embate já chega gritando e às vezes os argumentos o que é uma figura mística um advogado criminalista muitas vezes e assim ah não porque eu preciso ter quem me indique para seguir na carreira criminalista ou então um criminalista ganha muito dinheiro os outros advogados não ganham dinheiro só quem ganha dinheiro é criminalista então eu vou ser advogado criminalista porque vale a pena ser criminalista porque se não for criminalista eu não quero advogado por isso que o Pedro o Pedro também quer falar Pedro por favor que a Edu já fala sobre esse que você é criminalista que ganha dinheiro e o Pedro já aproveita e faz também o negócio dele não se o Paulo falou em ganhar dinheiro já quero participar da conversa o meu negócio é ganhar dinheiro prendendo e soltando bandido mas eu queria saber professor da sua prática jurídica como advogado criminalista porque assim você deu exemplos brandos daquele cara que é injustiçado o cara que roubou um havaiano roubou um bombom mas tem aquele bandido que efetivamente cometeu crime e eu acredito que o advogado criminalista ele não defende o crime ele defende o direito que aquela pessoa tem como qualquer um tem o direito de se defender de responder pelo que ele cometeu mas aí como que é essa prática no dia a dia você tem uma conduta mais técnica tipo vai ali ao pé da letra o que está dizendo a lei ou há essa possibilidade de você se envolver com alguma humanidade tá entendendo ou tem que separar muito bem isso tipo pra você chegar em casa e dormir tranquilo ou tipo acontece de você a prática mesmo no dia a dia entendeu como que é essa parte assim perfeito perfeito vamos lá vamos começar aqui pelo professor Wagner que começou falando aí dessa questão da advocacia criminal eu sou pra falar disso eu preciso contar um pouquinho de uma historinha sobre minha trajetória porque eu sou um advogado criminalista mas também sou processualista civil viu professor eu sou pós-graduado em processo civil e eu gosto e também sou pós-graduado em processo penal que eu amo diga-se de passagem mas só pra contar essa historinha é só pra dizer o seguinte eu acho que quando a gente tá na faculdade a gente nós devemos tentar aprender o máximo possível como eu falei de transversalidade isso se aplica também internamente no direito então não adianta o cara dizer que eu gosto de penal só vou estudar penal acontece isso acontece e muito muito mas eu não concordo você tem que estudar o direito civil tem que estudar o direito penal estudar o direito tributário o constitucional eu não vou nem discutir isso aí é ponto indiscutível constitucional é fundamental é a partir dali que a gente vai construir no restante processual civil já vi gente dizer assim ah não gosto de processo civil porque eu gosto de penal e de processo penal esqueça você tem que estudar processo civil também você tem sua aptidão sua inclinação correto tudo bem eu tenho uma inclinação eu gosto do processo penal eu gosto do penal mas eu não posso deixar de fazer o processo civil eu gosto também bom tranquilo então primeiro eu acho que a gente tem que explorar porque quando a gente explora a gente cria versatilidade mas eu também acho que a gente precisa ter direção na aplicação do que a gente quer efetivamente a ideia do propósito mas conhecer ter conhecimento nunca é demais embora você tenha um propósito eu quero ser um advogado tributarista excelente conheço um pouco de cada coisa mas tenha a sua direção ah eu sou um advogado criminalista então eu vou ter eu terei minha direção mas eu preciso ter um conhecimento amplo o máximo possível entenderam? essa ah professor dá uma dica aí estuda tudo estuda filosofia estuda sociologia estuda tudo lógico dentro de uma realidade próxima do direito sempre achando aqui dentro de realidade de problemas práticos e por que que eu tô dizendo isso a você? vou contar aqui um pouquinho da minha trajetória eu estagiei trabalhei na Varaquim por três anos durante a faculdade então eu posso dizer que mais da metade da faculdade eu tava dentro da Varaquim trabalhando e estudando certo? então tudo indica que Eduardo sai um advogado criminalista vai fazer o AB o que é que eu fiz o que é que eu botei? Direito penal minha segunda fase maravilha olhei e disse isso aqui é tranquilo parecia que eu tava fazendo a redação do vestibular porque eu lidava com aquilo diariamente então foi muito mais tranquilo não é que a prova foi fácil foi mais tranquilo pela vivência que eu tinha mas aí de repente me surge o que? a oportunidade de trabalhar no juizado como conciliador do cível se eu não tivesse estudado processo civil eu tinha condições de ser conciliador do cível talvez não aí veja os caminhos que a vida vai trazendo pra gente eu amo penal nunca deixei de estudar penal eu leciono penal desde 2006 a gente tá falando aí de 15 anos no último ano da faculdade eu comecei a lecionar em direito em preparatórios pra concurso depois você vai evoluindo vai fazendo a sequência eu nunca larguei o penal e o processo penal mas aí na vida profissional eu comecei como conciliador fiz uma pós-graduação em processo civil e fui me apaixonando também pelo processo civil o que é que acontece quando eu saio da conciliação? vou para a procuradoria do município de Juazeiro onde depois eu ocuparei o cargo de procurador geral por seis anos dá para ocupar um cargo desse sem conhecer nada de processo civil? não é uma oportunidade e uma experiência que eu poderia descartar? não muito importante para o crescimento para o amadurecimento para agariar experiências tá bom? então assim só para mostrar para vocês assim na verdade eu acho que tem que pegar o máximo de conhecimento possível para que você tenha versatilidade embora você tenha um propósito principal certo? então vamos ter isso primeiramente no caminhar da advocacia da advocacia criminal propriamente essa trajetória me distanciou um pouquinho da advocacia do dia a dia mas eu não deixei de fazer a minha advocacia lógico sem a intensidade mas não deixei de praticar a minha advocacia enquanto se fala da advocacia criminal eu tenho já tive a oportunidade doutor Valécios aí doutor Valécios seja muito bem maravilha que honra tê-lo aqui olá meu querido tudo bem? como vai? graças a Deus que bom revê-lo revê-lo um prazer boa noite a todos e a todas continuo soltou do ouvidos tá bom então nessa trajetória a gente vai aprendendo um bocadinho e aí o que é que acontece? a advocacia criminal eu já tive a oportunidade de trabalhar em situações mais simples e situações mais delicadas e aí eu tô chegando no Pedro e o que eu posso dizer pra você Pedro é o seguinte o advogado é um profissional e como todo profissional deve agir sempre com ética sempre com cuidado e dentro dos limites da sua profissão você não pode em nenhum momento transigir com essas com essas linhas que definem a atuação profissional você está ali para defender e não para criar fato você está ali para defender o que é um processo justo e dentro de um processo justo quando a gente olha por exemplo para o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade é dizer eu preciso garantir regra probatória a acusação que prove que o meu cliente é culpado primeiro ponto regra de tratamento ele tem que ser tratado como inocente até o trânsito em julgado de uma sentença coordenatória se isso vai resultar numa absolvição se isso vai resultar numa redução de pena na aplicação de uma de uma de uma causa de privilégio ou seja uma diminuição e tal é uma outra questão mas o seu o seu atuar deve se guiar por isso que assim você poderá construir uma trajetória de respeito é o que hoje na internet as pessoas falam de criar uma autoridade nos canais e tal mas a trajetória de um profissional e aí como advogado seja criminalista ou não e aí hoje eu me defino assim eu sou criminalista mas eu não sou só criminalista eu sou um advogado que atua na área criminal mas também atua em outras áreas e o que eu penso é independente da área você precisa tratar as coisas com absoluta seriedade honestidade e lealdade lealdade com a ideia de boa fé por uma razão muito simples você não atua em um processo só você quer atuar em diversos processos por muitos anos então você precisa trabalhar de maneira a construir em torno de você valores verdadeiros e valores que agreguem ao seu trabalho fora disso não interessa o que é que eu digo não interessa se a ideia de você transpor como acontece com alguns casos que já foram noticiados de se irmanar numa conexão criminosa não vale a pena não te interessa sai disso cuida da parte que constrói um bom advogado que é uma boa defesa técnica é esse o seu papel fora disso não vale a pena naturalmente você vai criando essa autoridade que na verdade eu estou usando essa linguagem que é a linguagem que a internet tem utilizado mas no dia a dia profissional é dizer você vai criando essa credibilidade essa confiabilidade que é fundamental para quando você for suscitar por exemplo numa audiência você sabe que quando você suscita você pede a palavra todos que estão ali o seu colega que é adversário o próprio juiz ou o promotor sabe que você não é um cara que está ali para fazer chincana processual não está ali para fazer confusão processual você tem alguma coisa ainda que não seja acolhida eventualmente você tem alguma coisa que é importante a ser falada e a ser ouvida então é isso que eu acho que você tem que zelar compreendeu? então esse eu acho que é o ponto que você deve guiar a profissão particularmente eu faço isso e sou muito até aqui e eu sou muito feliz com o que tem acolhido e sei que ainda estou plantando muito mas sinto que o caminho é esse fora disso não é interessante sobre ganhar dinheiro eu vou dizer o seguinte meu amigo meu amado amigo professor meus amados amigos alunos eu digo o seguinte dinheiro é consequência e aí a gente precisa ser realista ah eu vou chegar vou abrir meu escritório no primeiro mês eu vou ganhar rufos de dinheiro bom se acontecer maravilha não é a realidade você está começando você vai mostrar o seu trabalho o seu perfil sua qualidade e vão chegar primeiro talvez as causas que não sejam tão interessantes financeiramente e como você está começando vai ter que iniciar fazendo trabalhos um pouco menos promissores mas com detalhe com a dedicação máxima e esse é o detalhe que eu acho importante não importa o valor que vão te pagar se você vai pegar um processo se você vai advogar uma determinada causa dedicação máxima independente do valor financeiro se você não está disposto a dar dedicação máxima empregar o máximo seu não pega não assume esse compromisso porque isso depois vem negativamente para você então é dedicação máxima e cuidado cuidado isso é muito importante advogado é meio advogado nunca promete resultado falando de advocacia fique tranquilo que eu vou liberar como que você vai liberar se o juiz vai decidir você tem bola de cristal é nunca prometa resultado vou te absolver vou te liberar vou soltar em 48 horas em 24 horas não faça isso advocacia séria vou fazer o máximo que posso acho que é possível isso é possível aquilo mas depende de ah e se a decisão não for vamos recorrer é isso que define um bom profissional e talvez nos primeiros anos você não ganhe o dinheiro que você está pensando mas a semente que você está plantando lá na frente ela vai edificar uma árvore bem forte que vai produzir muitos frutos e você vai sobreviver da advocacia tranquilamente mas não tenha pressa faça o que é correto não fuja disso que o resultado é promissor mais alguma consideração alguém queira fazer alguma colocação para a gente depois expulsar para a doutor Valécio que já está aqui conosco também tudo fazer os agradecimentos também considerações finais a Andresa ela já me disse que parece que essa é criminalista a Andresa eu vou dizer só de agradecer as palavras do professor Eduardo que abriu um leque aqui na minha cabeça um horizonte muito que estava meio nebuloso em relação a prática do dia a dia de onde a gente tem o caminho me deu um norte aqui e agradecer aí muito obrigado viu professor valeu e assim agradeço como amigo como profissional e professor que é e assim os meninos estão chegando agora a gente está no curso iniciando eu sei que aqui nós temos alunos de outras instituições né que já tem mas inclusive eu estava até vendo os comentários o Claudio dizendo que tem vontade um dia de ser professor do processo penal então é despertar é o momento de despertar né nos alunos nos que estão chegando nós que já temos uma vivência jurídica em se olhar então muito obrigado por trazer a tua vida né pra que a gente pudesse conhecer mais um pouco de perto minha gratidão eu que posso já falar eu que agradeço eu costumo dizer que esses ambientes acadêmicos de conversa de diálogo oportunidade é espaço de fala né que acaba se abrindo pra conhecer pessoas e pra transmitir algumas ideias e que eu sempre peço que recebam as ideias sempre com senso crítico questionem avaliem mas dizer pra vocês assim muito obrigado ao professor Wagner pelo convite obrigado ao meu papo e mais uma vez dizendo como é importante ter um coordenador a sua autora um compromisso que você tem porque tudo que você faz não tem o é máximo eu tive a oportunidade nos conhecemos inclusive na verdade em um outro processo seletivo na verdade eu estava fazendo processo seletivo estava chegando ele já era professor da outra instituição e foi uma oportunidade muito rica porque eu fiz esse amigo que vem carregando aí pra vida já tem me convidado inclusive pra cooperar num livro né que fantástico tô animado doutor Valécio também está conosco exato chegaram hoje nós vamos estar organizando eu acredito que na próxima semana o lançamento do nosso livro já fazendo até uma divulgação é um livro sobre a estética do crime a gente trouxe várias temáticas a partir de filmes de literatura sempre com um olhar mais voltado pra seara criminal doutor Valécio trouxe muita filosofia eu acho que Dudu também tem essa linha filosófica eu sou professor de filosofia então a gente termina esbarrando na vivência filosófica também que hoje eu acho que urge a necessidade da interdisciplinaridade a gente não é formado como a tua própria fala dizia né Dudu a gente não é formado somente em uma coisa ou então só estudar direito penal só estudar direito civil nós precisamos ter uma vivência multi multi interdisciplinar pluri como nós chamamos hoje tantos termos pedagógicos mas a gente precisa ser um todo não somente em um aspecto né meu cara exatamente exatamente e dizer pra vocês assim partindo dessa ideia de que a gente deve pensar assim no todo e observar o estudo das mais diversas disciplinas e a maneira como elas se conectam porque isso frutifica isso dá espaço pra uma criatividade uma criatividade positiva pra construção de coisas boas e se eu eu gostaria só de deixar uma mensagem pra vocês assim que eu acho que é muito importante é muito comum nesse ambiente que a gente vive é de não necessariamente do atualmente mas já de alguns anos eu digo porque eu entrei na faculdade em 2001 meu Deus do céu 20 anos que eu comecei a faculdade me formei em 2006 que legal né vai vendo que eu vai ficando mais experiente né mas desde aquela época eu pude observar que havia sempre uma tendência de um aluno muitas vezes iniciar a academia querendo já se preparar para um concurso é importante que você inicie sua preparação o quanto antes eu não estou discutindo isso mas lembre que a academia é mais do que isso o direito não é só estudar para o concurso não é só estudar lei é mais do que isso é ajudar na construção de um mundo mais justo e mais solidário mais fraterno carreguem isso que eu tenho certeza que vocês poderão contribuir cada um no seu cenário na sua medida para um mundo melhor e é isso que eu carrego como sonho e propósito e eu espero que vocês possam olhar para isso e também carregar como sonho e propósito essa ideia de um mundo mais livre mais justo e mais solidário muito obrigado valeu Dudu muito obrigado novamente quanto conosco estamos juntos então e agora continuando a nossa fala nesse momento até peço para quem quiser também abrir a CAM para tornar o processo mais dinâmico quem puder também abrir a CAM para também a gente estar podendo ter esse contato visual passo a palavra agora para a doutora Valências juiz em Juazeiro enquanto juiz enquanto magistrado e também o questão da acessibilidade à justiça como se dá esse processo hoje a gente tentar entender um pouco existem existem formas hoje de acesso à justiça de facilitação ao acesso à justiça então a gente quer estar escutando um pouquinho a parte da vivência de um magistrado então tentando trazer várias perspectivas diferentes durante essa semana acadêmica para que os meninos eles já possam para que os alunos os meninos como eu costumo dizer já possam ir percebendo um pouco essa vivência essas diferentes vivências a gente não consegue lhe ouvir eu liberei ele para a tela gente para a gente poder continuar gente boa noite boa noite a todos boa noite a todas que alegria muito bom para a gente estar aqui né Eduardo porque quando a gente tem contato com a universidade com a academia especialmente com a juventude de vocês a gente também ganha toma um banho de rejuvenescimento né especialmente quando a gente tem essa interação né que eu espero que a gente tenha porque realmente eu não pretendo falar falar sozinho né quero dizer que professor Wagner me convidou e me falou eu pelo menos entendi que nós iríamos ter uma espécie de bate-papo de conversa descontraída e informal e quando eu vi a fala o finalzinho da fala de Eduardo eu fiquei bastante feliz porque era mais ou menos na linha que eu estava querendo seguir mesmo né meu nome é Valécio sou juiz de direito da primeira vara do juizado de Juazeiro e venho trabalhando há 16 anos exclusivamente em juizado e quando Eduardo fala que está se sentindo velho porque se formou em 2006 2006 foi que entrou em 2001 eu fico pensando se eu vou falar ou não para vocês que eu entrei em 93 saí em 93 né e aí eu vejo hoje os estagiários e as estagiárias que trabalham comigo lá no juizado e e olho para para essas pessoas e digo meu Deus essa moça esse rapaz tem idade de ser meus filhos as pessoas que e a gente fala de acesso à justiça e eu quero falar o primeiro acesso à justiça que eu quero falar é o acesso à justiça nosso de vocês estudantes de direito porque evidentemente a gente vai falar no acesso à justiça do cidadão no acesso à justiça do hipossuficiente no acesso à justiça que está na constituição federal como direito fundamental de todos nós só que isso vocês já escutam na universidade enquanto os professores de direito constitucional de direito processual civil falavam do acesso à justiça como direito fundamental eu pensava e o meu acesso à justiça porque eu vou viver da justiça de uma forma ou de outra eu quero ter o meu acesso à justiça meu primeiro acesso à justiça foi como estagiário e aí de lá para cá eu advoguei advoguei um tempo e sempre na história na ideia de estudar para concurso e eu não sei como é hoje a situação e eu fico até com receio porque faz muito tempo que eu já estou longe da academia e da até do 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 meio de quem estuda para concurso e tal mas na época que eu estudava para concurso ninguém ninguém estudava para concurso para promotor ninguém estudava vou estudar para delegado não você vai estudando e vai passando no que você passar você fica pelo menos a maioria é assim existem aqueles que são vocacionados aqueles que realmente diziam não eu quero ser delegado eu conheço gente que que era assim e foi conseguiu ser delegado mas a questão é você sincronizar a sua vontade de passar naquele concurso e acontecer de você passar vocês estão em que semestre gente? qual é o semestre que vocês estão? é aqui tem gente do primeiro segundo que estão chegando mas também temos pessoas de outras instituições que estão mais avançadas tem aqui aluno de um nono né para o senhor ter ideia eu com essa pandemia estou contando para o Paulo Duque a gente está tendo aula em várias mas a maioria primeiro e segundo então é um fatorial 9, 8, 7, 6 vai 2 até 1 mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão no primeiro e segundo semestre e que são mais jovens e que acham que ainda está muito longe de se formar se alguém está com essa ilusão ainda eu vou ser estraga prazer de vocês viu junto no instante passa no instante passa quando você agora eu vou falar como se diz no sertão quando você dá fé que olha pra trás você já está com a colação de grau marcada e aí você olha assim e eu estou falando de mim viu você olha pra trás e diz meu Deus eu não sei de nada e agora e se dizia e eu senti isso com muita intensidade né eu vou deixar de ser uma promessa de futuro vou passar a ser um problema social porque como é que vai ser o meu acesso e aí a gente fica na questão e eu concordo com absolutamente tudo achei belíssima o finalzinho da fala de Eduardo e eu estava ali fazendo outra coisa se eu soubesse eu tinha assistido do início porque eu achei que ele ia falar mais das particularidades do direito penal mas o que eu pensava Eduardo era justamente isso a questão da ética de você construir uma trajetória de respeito de você ter não se preocupar com o dinheiro mas só que eu tinha conta pra pagar e as contas eu não esperava e aí por conta disso eu cometi um erro e eu vou e eu vou e eu vou dizer um segredo pra vocês eu não selecionava causa de maneira nenhuma eu pegava tudo o que vinha absolutamente tudo e com isso você acaba e pelo menos comigo aconteceu que tanto as causas são difíceis como é complicado de você até conseguir trabalhar pro cliente ele fica te pagar depois e não te paga e você acaba perdendo de qualquer jeito e quando vou e na faculdade a gente é condicionado a estudar processo pelo menos até um tempo desse ainda era é processo processo e mais processo aí você vai lá e estuda o direito material mas a questão de como lidar com o cliente como você gerenciar essa situação como lidar com a ansiedade como você saber descobrir uma vocação porque eu vejo se dizia também na época que eu fazia faculdade que o estudante de direito namora com o direito penal mas casa com o direito civil né eu conheço muita gente que casou com o direito penal e que está muito bem né mas comigo aconteceu mais ou menos isso eu atuava no júri Eduardo e acabou que o tempo foi as coisas foram acontecendo né e eu advoguei durante cinco anos até que acabou de passar no concurso e vi para a Bahia eu sou cearense quer dizer mudei completamente a minha vida mas assim vivendo o tempo todo na ideia de estudar para concurso estudar para concurso estudar para concurso e realmente concordo inteiramente você tem que ter disciplina no conhecimento na assimilação do conhecimento mas você saber que está numa universidade numa universidade e que tem que trabalhar a universalidade das coisas e onde quer que você esteja você é um instrumento de ação da justiça e você não vai ser quando você passar na UAB não você não vai ser quando passar no seu concurso não você já é hoje agora me diga quem foi que não teve ainda a visita de um parente que foi lhe fazer uma consulta joga a primeira pedra quem não foi ainda dia de sábado à noite quer dizer todos nós a partir do momento em que nós entramos numa faculdade de direito nós já começamos a ser instrumento de realização de justiça e nós temos que ter esse compromisso e o que Eduardo falou agora foi muito preciso a ética do advogado e a ética do profissional do direito porque se fala muito em ética de advogado se questiona muito a ética do advogado Calamandreia um processualista italiano ele diz que a ética do advogado é diferente da ética do juiz porque o advogado estará sendo ético na medida em que ele é parcial ético é o advogado que coloca luzes sobre o direito sobre o que é bom para o cliente dele e afasta essa luz daquilo que não é bom para o cliente dele isso é a argumentação ele não está sendo antiético se ele fizer isso e diz Calamandreia o seguinte o advogado que quiser ser imparcial a pretexto de ser honesto ele vai estar sendo parcial porque ele está fazendo a balança pender para o mesmo lado duas vezes então o advogado a ética do advogado é diferente só que muitas vezes essa essa esse liame ele não é é muito bem compreendido e alguns e algumas acabam é praticando atos que não são os mais digamos assim os mais corretos e acabam construindo um rastro de de atos que não são abonadores e construindo uma fama que não é a melhor patrimônio do advogado é a sua trajetória o patrimônio do advogado é a sua é o seu nome e eu digo isso muito à vontade aqui à frente de Eduardo porque eu como juiz recebo eu acho que 100 advogados militantes ou mais tem advogados e diz o William Douglas que é um juiz federal que escreve muito sobre concurso e tal e ele disse uma coisa super interessante ele diz assim o advogado honesto ele não precisa apresentar prova porque o juiz sabe que ele não vai apresentar uma prova falsa porque ele não vai alegar algo dizendo que tem prova sem ter então psicologicamente ele já cria um conforto para o juiz porque eu sei que se Eduardo chegar lá alegando que aconteceu isso assim assado que o documento tal indica isso eu vou acreditar evidentemente eu sou um profissional que tenho responsabilidade e tenho que citar esse documento nos autos então eu vou olhar mas eu já vou eu já me desarmo enquanto isso tem gente e é minoria viu gente é minoria que quando chega ele apresenta a prova a prova está correta e você desconfia da prova você fica lá peraí deixa eu ver tem alguma coisa ainda que eu não descobri isso acontece no dia a dia e realmente eu acho triste a trajetória de gente jovem que eu já vi que já construiu essa fama isso não é implicância não viu gente não é é capricho do juiz que quer que as coisas sejam como ele como ele quer daí porque uma coisa que eu que eu vou dizer para vocês e parece clichê mas às vezes o óbvio precisa ser dito juiz respeita advogado que estuda juiz respeita advogado que prima pela técnica porque não não é só você ter um bom nome no sentido da sua reputação ser ilibada mas é também de você saber que quando vem aquele advogado aquela advogada aquilo ali vai estar bem fundamentado e e uma coisa que é muito importante na vida do advogado é a postura por quê? porque existe uma tensão constante entre advogado e juiz existe uma tensão porque o advogado vai pedir e o juiz vai conceder ou não e quando o juiz concede para um ele nega para o outro então ele vai estar sempre concedendo para um negando para o outro e quando ele nega ele cria essa contrariedade e a tensão vai existir tem um recurso e às vezes acontece quando o juiz leia o recurso aí fica né aí o advogado ó no recurso e e aí você às vezes você tem brilhos né como tem muita gente que tem é e essa é uma relação que pode ser levada e deve ser levada com equilíbrio e aí eu vou dizer outro segredo para vocês Luiz não gosta de advogado submisso de advogado que não se respeita porque tem advogado que chega para ser atendido e bate a porta aí abre excelência perdoe está vindo aqui interromper o seu valioso tempo o advogado que fez isso ele já se desvalorizou gente ele já mostrou o seguinte olha é você eu não tenho importância nenhuma ao mesmo tempo você vê aqueles advogados que chegam e são empafiosos porque eles pensam eu não tenho medo de juízo e vou mostrar isso e aí chegam com arrogância o que também dificulta a interlocução evidentemente ele vai ter direito ou não vai ter direito independente disso mas nós estamos falando de relações humanas na prática e tudo isso facilita o seu trabalho ou não e me parece que a relação advogado-juiz dos dois lados ela deve ser a relação ela deve ser medida ela deve ser feita como quem afina um violão eu estou falando da relação advogado-juiz viu gente mas eu estou falando em qualquer relação qualquer relação humana você tem que encontrar o ponto certo é claro que esse ponto certo não é uma corda bamba que você pode cair a qualquer momento tem um campo muito livre para você exercer e ser quem você é ao mesmo tempo é a pecha que existe em cima do sobre os juízes de arrogância de inacessibilidade de de não se dar acesso nem a parte nem ao jurisdicionado também existe e é muito grande mas eu creio que com o que se chama de juvenilização da magistratura isso está mudando de perfil nós estamos criando um sistema de justiça muito mais moderno que anda muito longe de ser o ideal viu gente ainda tem muito o que mudar ainda tem muito o que alterar mas hoje nós já falamos em processo virtual hoje nós já falamos em atendimento virtual muita gente eu atendi daqui hoje nós estamos falando em um conselho nacional de justiça que atua e fiscaliza exatamente para que esses direitos sejam observados e Eduardo está aqui para não me deixar mentir a OAB não não deixa passar essa questão das prerrogativas e evidentemente a gente sabe que isso é uma luta é uma luta que precisa ser travada todos os dias nós vamos para a IERI a luta pelo direito você tem que lutar pelo direito e me parece que se você se nós encontrarmos esse ponto de equilíbrio com essa trajetória de respeito com esse mínimo conteúdo nós vamos ter uma relação harmoniosa uma relação pacífica semana passada eu me deparei com uma advogada chata eu disse meu Deus que a advogada chata ela não abria mão de uma situação e eu disse doutora mas eu sempre fazia dessa forma e estava não mas não é assim é assim 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 assado e eu fiquei tá certo doutora tudo bem e eu fiquei mas a advogada chata meu Deus aí eu fui ler a petição dela fui ler os fundamentos dela e aí foi que eu achei ela chata mesmo sabe por que gente? porque ela tinha razão ela me tirou da minha zona de conforto que não é nada confortável porque eu tinha vários outros processos ela estava querendo dar andamento mas esse é o advogado que me faz crescer que me faz estudar que me faz exatamente sair dessa zona de conforto e é uma advogada jovem que não perdeu em momento nenhum a postura mas que ao mesmo tempo não abriu mão da posição dela ao mesmo tempo ela não não aceitou a resistência que de certa forma eu coloquei e aí quando você vê esses profissionais e aí eu tenho eu tive a oportunidade de conhecer um advogado que é doutrinador Otávio Luiz e ele diz advogado covarde é dispensável advogado covarde não precisa existir eu não estou falando que o ímpeto do advogado se mistura com arrogância não é o advogado que tem ao seu lado a lei e o direito e tendo isso ele não abre mão ele não pode abrir mão de maneira nenhuma exatamente para evitar que aquele que aplica a lei não saia né vamos falar de uma expressão que está em voga das quatro linhas não é isso então é então me parece que a gente que a relação que se pode criar é essa valendo lembrar que não estando mais advogando eu costumo brincar que entrei pelo quinto na magistratura porque eu advogava e quando você advogou e começa a ir para a magistratura você tem mais facilidade de se colocar ao lado de quem vem postular né e eu estava lembrando outro dia e eu até dizia para o professor Anderson que eu estava lendo Sêneca que é um pensador da época do início da época de Cristo e Sêneca era advogado nas cortes romanas grandes vultos da humanidade eram advogados né e aí nós vamos para o século XX vamos falar de Gandhi vamos falar de Nelson Mandela vamos falar de Martin Luther King e mais recentemente Barack Obama enfim tantos e tantas que se fizeram importantes para a humanidade sem o qual o nosso mundo não seria o mesmo que dentro da da nossa realidade do nosso mundo nós podemos contribuir para que o mundo seja melhor como Eduardo colocou e aí eu vou entrar já na questão específica do juizado e do acesso à justiça não mais de vocês especificamente mas de vocês também porque eu não sei como é a questão do rito sumaríssimo na justiça do trabalho conheço pouco também sobre o juizado especial federal mas eu posso dizer que o juizado estadual é um dos palcos mais importantes e mais formidáveis de acesso à justiça que nós temos em todo o nosso sistema de direito porque você pode entrar com a ação no juizado sem advogado nem de advogado você precisa quando você está postulando algo que vai até 20 salários mínimos você vai precisar de advogado se passar de 20 salários mínimos aquela coisa trivial aquele liquidificador que quebrou aquela aquela máquina é é é é aquele ferro de engomar o problema do crédito que você tem de 200 reais com seu vizinho porque o advogado é essencial à justiça mas para muitas pessoas o fato de ter que contratar um advogado já é um primeiro entrave então se você pode chegar lá e ir e conversar com o servidor da justiça que vai passar aquela queixa direto do juiz e já lhe garante que você vai participar de uma audiência e acompanhar todo o processo e receber o resultado no final em casa já é uma forma muito interessante de se ter acesso ao sistema de justiça é e aí nós vamos ter toda uma estrutura que nem sempre foi assim porque antes da formação do juizado já a lei do juizado é de 95 antes nós tínhamos a lei de pequenas causas as pessoas entravam com ações nas varas cíveis pediam a justiça gratuita precisavam ter a atenção da defensoria pública que não era estruturada como ainda é hoje e ainda hoje não é tão estruturada quanto necessita para outras tantas questões que não estão ligadas ao juizado e ficavam muitas vezes até com dificuldades para entrar com a ação e no juizado não no juizado você pode entrar com a ação acesso formal à justiça se tem geralmente sim se tem mas no juizado a nossa relação principal o nosso feijão com arroz o nosso dia a dia é a relação de consumo nós tratamos especialmente dos direitos do consumidor e me chama muita atenção que todos os dias nós recebemos novas ações eu acho que lá no juizado a gente em cada vara deve receber umas 10 ações por dia menos um pouco agora que a gente ainda está nos efeitos da pandemia e se aplica muitas vezes o código do consumidor e se garante exatamente Marfaurelli é muito desafiadora e se garante os danos morais exatamente como uma forma de inibir acredita-se inibir a prática abusiva das empresas dos bancos e das grandes corporações só que quando eu trabalhava em primeira em comarca eu comecei a marcar júri eu fui o primeiro juiz titular da comarca e comecei a marcar júri todo mês tinha um júri estava tudo parado e aí o delegado veio falar comigo que a criminalidade diminuiu porque as pessoas estavam vendo o júri o júri era meio que um espetáculo a cidade era pequena e a criminalidade diminuiu porque eles estavam vendo o sistema de justiça funcionar mas no direito do consumidor o sistema de justiça funciona e o juizado existe em Juazeiro existe em Petrolina existe em todo o Brasil e os ilícitos não param eles só fazem aumentar e é impressionante a quantidade de gente que não pede cartão de crédito recebe cartão de crédito não desbloqueia o cartão de crédito e tem um nome inserido no Serasa em SPC porque não pagou a anuidade e aí a gente condena em dano moral bota na indenização bem alta mas no outro dia no outro mês chega mais 10 e mais 10 e mais 10 e mais 10 e aí a gente fica pensando poxa eu não estou inibindo nada será que realmente nós temos acesso a justiça em direito do consumidor porque se as indenizações são dadas todos os dias e as empresas não param de violar os direitos do cidadão então me parece que nós não estamos inibindo a prática abusiva dos das grandes companhias telefônicas dos bancos das companhias de distribuição de energia elétrica e assim vai e aí o questionamento que eu faço todos têm acesso à justiça todos estão procurando a justiça todos os que recebem um cartão e não quebram estão tendo acesso à justiça porque se eles tivessem eu já cheguei a pensar que se eles fossem à justiça todos nós não teríamos condições de trabalhar poderia dizer que de 10 1 deve entrar na justiça então será que essa justiça é realmente acessível ao consumidor e por suficiente ao trabalhador rural que tem um contrato de de empréstimo feito sem ele saber me parece que não e aí é que a gente vai fazendo a nossa parte a gente fica soberbado com a quantidade enorme de processo sem que a gente consiga realmente fazer com que o cidadão de uma maneira geral seja satisfeito pela efetividade do direito do consumidor como está na constituição mas a gente costuma dizer que enxuga o gelo porque são todos os dias mais ações é gente peço desculpas aqui porque em casa acontecem coisas nós podemos dizer que o acesso à justiça ele ele existe ele é muito maior do que o que existia 10 ou 20 anos atrás e nós estamos trabalhando exatamente com a questão da da composição da conciliação existem mecanismos hoje os PROCONs e tal mas mesmo assim nós ainda estamos muito muito mas muito distantes de prestar um acesso à justiça que seja efetivo que seja real é um caminho estamos amadurecendo ainda amadurecendo bastante mas é esse caminho ainda precisa ser bastante traçado gente eu quero ouvir vocês eu quero ouvir perguntas eu quero ver participações eu já falei demais aqui enquanto eu tomo água eu queria ver vocês perguntando alguma coisa interagindo enfim boa noite eu sou aluno de outra universidade de outra faculdade e prazer imenso estar aqui nessa palestra que foi uma inscrição por acaso professor Anderson mas não esqueço do café com direito viu professor começou com o seu nosso café eu gostaria de fazer uma pergunta ao palestrante por favor quanto a estágio na justiça de Juazeiro como é que procede professor por favor olha que pergunta interessante o primeiro acesso Levi que se tem é justamente através do estágio né a seleção é feita através de currículo a gente manda para as universidades as universidades mandam a lista dos alunos é a partir do sétimo semestre porque eles já exigem uma certa uma certa experiência né e que você já tenha cursado algumas disciplinas como direito processual por exemplo e aí é feita essa seleção geralmente a gente tenta fazer um critério objetivo seleção de notas né etc mas não há é a menos houve situações em que tinha muita gente aí a gente precisou fazer uma prova mas geralmente isso não acontece não é quero dizer para vocês é que o estágio ele é fundamental ele é importantíssimo independente da área que você vai estagiar digo isso e você pode estar pensando o seguinte ah não mas eu quero é concurso concurso é estudar é papiro é livro é realmente concurso você tem que ter conteúdo porém quando você vai para a prática você vai aprender de uma forma muito mais assentada do que se você estiver apenas na teoria quando eu fui estagiar meu primeiro estágio foi na justiça federal em já entreguei a idade né em 1995 eu já tinha visto o processo civil mas eu nunca tinha estagiado eu nunca tinha visto um processo na vida e eu já tinha estudado inicial contestação réplica audiência eu já tinha estudado mas eu só fui entender que a contestação vinha logo depois da inicial quando eu vi um processo quando eu comecei a ver os processos então para qualquer coisa que você for fazer você tem que estudar muito mas a prática ela alia a prática ela é como se fosse uma 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 massa né você vai botando os tijolos e tem que colocar o cimento para fixar me parece que é mais ou menos por aí agora por outro lado você não pode tão tão novo ainda na carreira fazer apenas prática por quê? porque a prática também vicia se você só fizer prática e não estudar você vai cair em vícios e aquele vício realmente vai te vai te prejudicar o Genelain Boa noite Boa noite eu sou aluna da UNOPAR segundo período de direito e eu fiquei bem curiosa com as questões abordadas em sala de aula em que aconteceram até alguns debates né não com o professor Wagner em outras aulas sobre essas questões de sentenças que são dadas por mero aborrecimento como seria esse entendimento assim na prática dados pelos juízes é verdade e essa é uma situação que tem ficado cada vez mais frequente inclusive nos reclames da OAB a OAB tem 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 criticado muito essa postura de juízes que trata de mero aborrecimento veja só eu não concordo com a aplicação larga do mero aborrecimento especialmente também acho um excelente pergunta é especialmente em direito do consumidor por quê porque em direito do consumidor você tem que agir de forma a que você deu uma punição exemplar a aquele que viola o direito do consumidor de forma sistemática então vamos lá você tem o exemplo que eu dei do cartão de crédito você recebe um cartão de crédito sem ter pedido e aí você vai à justiça você sai de onde você está vai à justiça enfrenta com a fila tem que juntar documento deixa de fazer o que você precisa fazer para a sua vida para fazer isso chega lá quando finalmente sai a sentença o juiz diz assim é realmente esse cartão não é não deveria ser cobrado ó a administradora de cartão não cobre mais mas eu não vou dar nada de dano moral porque isso foi apenas um aborrecimento eu não concordo com essa posição por quê porque isso está passando uma mensagem para a administradora de cartão de crédito a administradora caia em campo vá fazer mais vítimas porque ela vai entrar e não vai ter custo nenhum embora eu acho que o dano moral é apenas um custo para essas empresas é um custo programado não resolve mas tem que ser dado agora existem situações que são sim mero aborrecimento e aí eu vou dar alguns exemplos vamos lá a loja eu estou dando exemplos reais viu gente a loja de material de construção atrasou na entrega do cimento a máquina de fazer chocolate no dia da festa não funcionou eu até acho que cabe dando moral mas não na proporção que foi colocada o médico me mandou para um especialista o especialista quando olhou disse que não era nada existem situações em que realmente você vê um exagero por parte das pessoas uma hipersensibilidade as pessoas se tornam sensíveis e eu até entendo meu assessor viu gente eu até entendo a a a perplexidade vou deixar vou deixar eu até entendo a perplexidade das pessoas que entram com pedidos de dano moral e muitas vezes não conseguem entender o que é que cabe dano moral e o que é que não cabe porque se você abrir os livros de doutrina que trazem de dano moral os autores também não sabem estou falando dos doutrinadores imagine um cidadão que tem um direito seu violado não é? então assim é o mero aborrecimento realmente me parece uma postura equivocada em direito do consumidor mas nem todo aborrecimento gera direito a dano moral eu acho que é bem é bem é bem por aí mais uma negação alguma coisa que alguém queira perguntar para a gente não entendi só uma colocação rápida eu acho que a gente também só um pensamento não sei o que o senhor acha mas eu acho que a gente ainda precisa amadurecer muito na tutela coletiva talvez se isso ajudasse de maneira mais efetiva esses comportamentos nocivos das grandes empresas quando fazem essa avaliação de custo-benefício é um pensamento eu acho que a única solução é a tutela coletiva vamos lá que lá nos Estados Unidos existe um instituto chamado punitive damages que é é o punitive damages que é o seguinte eles separam muito bem o que é que vai ser a parte compensatória e o que é que vai ser a parte punitiva você vai receber 4 mil reais de danos morais mas para que a empresa não faça mais isso os danos punitivos ou punitive damages vai ser 50 mil nem sempre vai para o autor eu até digo que se parte do dano moral fosse para o Estado os danos morais eram bem mais altos e aí porque na verdade vai tudo para o autor para entrar como é causando a justiça deve ter suas provas e deixa eu ver aqui em regra sim Patrícia em regra deve ter as suas provas da mão porque o autor cabe ao autor produzir as provas do fato que ele alega porém em situações de relação de consumo ele pode inverter o ônus da prova e tem situações em que não há como se fazer de forma diferente porque se eu digo que eu não contratei eu não tenho como provar que eu não contratei a empresa que tem que provar que contratou e aí nesse caso ele não precisa apresentar prova nenhuma é claro que cada situação é uma situação e como nós falamos de acesso à justiça enquanto tu vê outra pergunta eu vou falando aqui uma coisa que eu me lembrei eu não sei se Eduardo concorda mas a porta de entrada do jovem advogado na advocacia é o juizado me parece que os jovens advogados são você sempre vai ter alguma situação que se enquadra no rito do juizado e você vai entrar então é é um mundo muito rico eu 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 converso com a estagiária que está lá com a gente e o mundo do direito é um sistema solar e o juizado é um planeta é um planeta pequeno não é dos maiores não né mas é um planeta ou seja tem o seu ecossistema tem o seu tem o tem os seus biomas diferentes e tudo tem as suas regiões mais frias mais mais quentes enfim mas ele tem as suas particularidades também mas dentro dele você vai ver muita coisa é do direito não só direito consumidor mas direito civil também comercial penal né porque a gente tem o juizado especial criminal que diz respeito a aqueles que é é são acusados de crimes cuja pena máxima é de dois anos é e nesse ponto nós temos trabalhado bastante a questão das conciliações porque ao invés de punir a gente concilia a gente tenta ressignificar o ato né já tem até gente aplicando técnicas de constelação familiar é de mediação enfim e tantas outras para se ressignificar aqueles conflitos que são pequenos e evitar que eles se tornem mais graves né e e também é outra fonte inesgotável de de assunto eu pergunto para vocês como é que está a questão da litigiosidade na na universidade hoje porque a gente a gente é é é na universidade quando eu fazia a gente era preparado só para litigar né a gente a gente não era preparado para conciliar a gente não não tinha um espírito de conciliação a gente apenas a gente apenas era preparado para para estar munido de de questões processuais de objeções enfim como é que está hoje o o o currículo em relação a a esse ponto é é professor hoje existe uma disciplina né que é a disciplina ajustamento para mediação conciliação e arbitragem é uma disciplina que na minha época também não tinha na minha grade então hoje é obrigatória né por matriz curricular disciplina da conciliação mediação e arbitragem só que assim é uma disciplina em algumas instituições ela é ativa mas agora está como obrigatória né na grade só que assim a cultura do litígio ainda se faz muito presente né o advogado acho que muitas vezes se acha mais advogado o cliente às vezes acha que o advogado está sendo lutando mesmo pelo direito quando vê né ele partir para o litígio ou até engrossar a voz e falar porque nem necessariamente o argumento ele precisa ser com grosseria né a gente precisa trabalhar com a ideia e com a postura né muitas vezes eu vejo um advogado até no tribunal de júri já que a gente também vê muito essa questão de o advogado que tem argumento mas não grita né e a lei do povo quer ver o grito não é nem o argumento é o grito é o embate o litígio em si né e precisamos é o argumento e não o grito mas infelizmente a gente ainda está muito forte nessa cultura né é o que eu pergunto é exatamente eu ia exatamente perguntar isso tudo bem colocar uma cadeira colocar uma cadeira de mediação mas eu pergunto é a mentalidade né porque me parece que você já me respondeu porque realmente nós temos uma mentalidade de litígio mesmo ainda vigente né Eduardo eu levantei a mão primeiro pra dizer assim eu sou um exemplo claro de início da advocacia exatamente pela porta dos juizados né a verdade é eu saí da conciliação abrir o escritório um ano depois mais ou menos e o ponto de partida foi exatamente o juizado e assim as há muitos pontos positivos primeiro você tem o juizado por essa simplificação e o acesso facilitado que é fantástico você tem um rito muito específico e muito rápido e graças a Deus aqui em Juazeiro a gente tem uma tramitação muito célebre o senhor sabe que eu estou falando exatamente pela lida do dia a dia a gente sabe que é muito rápido a gente tem audiência marcada com brevidade sentenças dadas com brevidade então assim rapidamente você tem um resultado de processo e pra o advogado iniciante é fundamental porque exatamente as contas vão chegando você precisa fazer com que as coisas aconteçam né e eu penso que ainda continua assim eu penso que ainda continua assim então ele é além de ser mais simplificado mais tranquilo ele tem essa facilidade essa celeridade e assim falando de Juazeiro especificamente que é onde eu atuo não atuo no Juizado fora daqui mas quando atuei vi isso de perto em relação a conciliação eu só queria dar um ponto aí falar um pouquinho sobre essa parte da conciliação essa mentalidade litigiosa que nós carregamos culturalmente infelizmente de um modo geral isso ainda é muito firme no dia a dia mas se a gente for olhar para a função do advogado assim na essência nós somos construtores de pontes nós precisamos construir essa ponte é mais do que brigar 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 a gente precisa construir ponte e assim você falou do trato às vezes eloquente de maneira exacerbada professor mas é exatamente isso que não se enquadra na advocacia o advogado ele precisa agir precisa ter altivez é verdade mas não precisa se despir da cortesia advogado é sinal de cortesia se ele não consegue abrir uma fala e terminar uma fala sem ofender sem machucar não está sendo advogado porque advogado não se compraz com injustiça com o menosprezo com o vilipê de uma outra pessoa o debate altivo não precisa disso então eu acho que quando faz conloquência é sinal de despreparo quem faz muito barulho normalmente está um pouco vazio por dentro Nivaldo boa noite doutor boa noite querido doutor Valécio é sobre a questão de reintegração de posse nós nós tivemos como o senhor falou aí no início quem é que não recebeu uma visita eu sou policial militar recém-aposentado sou engenheiro agrônomo e sou professor de matemática e recebi uma visita de um colega de farga falando sobre uma questão que está acontecendo aonde tem mais de 600 famílias em uma determinada propriedade aqui em Juazeiro e já tem em torno de 16 anos de ocupação dessa terra e quando foi há uns cinco anos atrás apareceu um suposto proprietário e essa essa pessoa entrou com uma ação na justiça dizendo que pedindo a reintegração de posse até o presente momento não foi julgado mas aí apareceu um outro advogado e levou ordem judicial proibindo quem estava construindo alguma edificação foi proibido de continuar com a edificação e quem não tinha nada construído apenas só desmatado estavam dizendo que essas pessoas não iriam poder ficar só que entre esse impasse tem uma associação de agricultura familiar e essa associação com um determinado tempo ela começou a cobrar pelos lotes ou seja teve pessoas que chegaram a pagar 3.500 a essa associação para ficar com o lote e pagam uma taxa de associado a essa determinada associação de agricultura familiar paga 10 reais mensal e a associação faz apenas manutenção das rodagens da rodagem e tem advogado na associação e no entanto as pessoas estão recebendo visitas dizendo que é para parar a construção dizendo que você não vai ficar nesse lote tinha pessoas que estavam com 6 parcelas 4 parcelas atrasadas diz que você não paga mais não tem mais o direito agora se não houve o bater do martelo com relação a reintegração de posse porque eu trabalhei 5 anos na estatística da polícia militar de CVLI e reintegração de posse no final da minha carreira eu resolvi sair da da área e passar o serviço administrativo porque já estava chegando a idade 50 anos e não queria mais a turbulência do dia a dia e toda a reintegração de posse nós recebíamos a autorização dada pela justiça e encaminhávamos para a casa militar em Salvador para vir a autorização do comando geral para ser realizado isso na polícia militar até hoje não foi entregue nada o juiz não deu a sentença não bateu o martelo e pessoas estão sendo ameaçadas de que vão perder a sua propriedade e já estavam surgiu agora por outro dizendo que quem tinha edificação ou qualquer plantio não sai mas quem não tem vai perder e essas pessoas chegaram a pagar 3.500 reais na associação e paga essa manutenção da associação e a associação diz para os associados que fica sabendo das coisas quando o representante do advogado vai lá ou quando algum associado liga dizendo eu recebi uma visita agora de uma pessoa com um representante do advogado dizendo que está proibido eu continuar minha edificação mexer no meu só na minha propriedade sendo que ele também não é de fato legal o proprietário ele é um invasor mas tendo a associação qual direito cabe a essas pessoas é questão bem complicada bem complexa Anivaldo essa questão você me disse está judicializada envolve 600 famílias seguramente não vai ser uma questão que vai estar no juizado porque tendo em vista inclusive a dimensão disso aí é um processo judicial com muitos elementos e com bastante complexidade ainda que não fosse é complicado opinar em um processo que está sob os cuidados de outro juiz mas uma coisa eu me sinto autorizado a dizer até porque eu não conheço esse processo não sei o que está acontecendo e realmente é o seguinte é prudente enquanto não se julga o processo que não haja construções durante o período em que o processo está tendo trâmite porque a situação que foi posta na inicial vai ser completamente diferente de quando for julgado e também eu não vejo como algo anômalo que haja uma demora nesse processo porque imagine são 600 famílias né então é uma questão muito complexa e como a gente falava em conciliação de repente pode-se abrir margem aí para que haja uma conciliação do pretenso proprietário a associação e aqueles que lá estão realmente é só o que eu posso dizer em relação a esse processo que me parece que para opinar sobre ele eu teria que passar um tempo lendo aí alguns cadernos processuais porque com certeza isso não é uma questão simples não obrigado muito obrigado pela atenção uma demanda grande é uma demanda que não cabe no juizado isso aí não cabe no juizado aproveitar e fazer umas considerações finais quero agradecer a doutor Valécio por estar aqui conosco nessa noite trazendo um pouco da sua vivência da sua história de vida por sua disponibilidade agradeço imensamente acho que os meninos estão bem exortados bem animados a gente está começando agora aí poder contar com uma pessoa como o senhor aqui conosco então minha gratidão sincera mas se alguém também desejar falar se não passo para considerar seus sinais o senhor bem gente na verdade eu não vou trazer nada novo vou só tentar fazer uma síntese do que eu passei para vocês quem está no primeiro semestre não está longe é estudar hoje é se preparar hoje porque quatro cinco anos passa um sopro é muito rápido é muito rápido eu me lembrei agora Eduardo que há dez anos quando eu peguei o primeiro processo virtual para despachar você estava na secretaria ao meu lado nós só tínhamos nós tínhamos 14 mil processos de papel e aí a partir de julho de 2011 nós começamos a receber os processos virtuais hoje nós não temos mais nenhum processo de papel mas naquela época tinha muitos o tribunal sabiamente colocou o seguinte quem nasceu de papel morre de papel quem nasceu virtual vai morrer virtual não teve virtualização graças a Deus e há dez anos Eduardo estava lá e eu disse Eduardo esse é o primeiro processo virtual que eu vou despachar eu até coloquei lá o primeiro processo virtual está lá exatamente eu não me lembro se era seu mas você estava lá por perto era seu né enfim e Pedro Henrique só um instantinho e aí assim o que eu tenho a dizer é exatamente que o tempo passa rápido passa muito rápido o tempo de vocês é o maior patrimônio que vocês têm não é o dinheiro não é não são coisas materiais é o seu tempo aproveitem ele bem aproveitem ele bem para se divertir também aproveitem ele bem para fazer coisas saudáveis e aproveitem bem o tempo para assimilar o conteúdo que a faculdade está trazendo para vocês porque vocês vão precisar dele logo façam isso se forem estudar para concurso comecem a estudar hoje sem perder a ternura sem perder a ideia de que vocês precisam é passar mas que também depois que vocês assumirem vocês vão ser servidores vocês vão ser juízes vocês vão ser promotores vocês vão ser policiais é agir com a humanidade é trazer é que a justiça possa se fazer através das mãos de vocês se forem advogar sejam advogados chatos que não tem medo de contrariar o juiz porque o compromisso de vocês é com o cliente e é com vocês advogado chato também sem perder a ternura advogado chato sem precisar levantar a voz sem precisar empinar o nariz o equilíbrio daquele que vem trazendo o direito e a justiça em suas mãos se faz sentido para vocês tudo isso se estar aqui estudando direito é algo que preenche e investe de sentido a existência de vocês continue porque nada é mais importante do que o destino que você dá a sua vida e se vocês escolheram o caminho da justiça e o caminho do direito vocês estão no caminho certo e certamente vocês vão se dar bem e o dinheiro também virá porque dinheiro é bom dinheiro é importante e ajuda a pagar as contas mas façam o que em primeiro lugar o que alimentar o espírito de vocês o que encher a existência de vocês de significado aquilo que te traz vazio mesmo que te traga dinheiro não vai te alimentar era o que eu tinha a dizer e eu passo para o Pedro Henrique boa noite doutor Vales agradecer a sua presença aqui mas assim minha pergunta é simples e é bem direta em relação a questão do momento atual que a gente vive a virtualização das audiências todo esse momento virtual que a gente vive aconteceu recentemente um caso de um juiz que mandou o advogado para o inferno não sei se o senhor ficou sabendo essas situações não ficou sabendo não ele ficou revoltado com o que a parte estava pedindo e aí ele questionou ele achou estranho o processo e no final o advogado foi meio debochado com o juiz falou assim então vamos cancelar o processo aí fala o senhor cancela vai para o inferno vai para onde você quiser então assim quais são os prós e os contras na sua visão em relação a isso que é uma realidade que eu creio que veio para ficar as audiências online não tem como voltar atrás mas qual é os pontos positivos e negativos que você vê em relação a isso olha eu não vejo nenhum ponto positivo nessa postura do juiz eu vejo que na verdade ele me parece ser alguém desequilibrado sem fazer julgamentos e eu estou vendo aqui que está sendo gravado mas eu posso dizer em qualquer lugar que quem diz isso em audiência não está nesse equilíbrio que a gente está preconizando aqui para os advogados para os juízes para os operadores do direito de uma maneira geral e a sua pergunta traz algo que é interessante você diz assim a realidade das audiências gravadas veio para ficar o que é que tem por trás da sua pergunta isso sempre houve a diferença é que agora vai ser gravado então a gente está vivendo um big brother eu recebi um meme alguma coisa assim em que a moça estava dizendo eu vou ter uma live com o juiz dia tal a audiência tinha sido marcada e a pessoa disse que ia ter uma live com o juiz na verdade eu acho que esse big brother que a gente está vivendo no processo é ótimo porque vai mostrar quem é quem quem é todo mundo quem abusa seja de um lado ou de outro vai estar aí e no outro dia vai estar na internet eu vi um advogado uma juíza que bateu na mesa porque o advogado disse que o cliente dele só ia responder as perguntas da defesa você viu isso Eduardo e aí ela bateu na mesa e gritou e tal ela não disse não xingou não mandou para lugar nenhum mas eu imagino que ela deve estar embaixo da cama até agora porque isso rodou o Brasil inteiro eu acho positivo fazendo uma parte do que o senhor está falando teve uma situação também em júri o advogado ele tirou vários prints da promotora enquanto estava vendo a audiência ela tomando café ela falando no celular ela comendo biscoito ela levantava e com isso ele usou isso como prova para que ela fosse substituída entendeu porque ela não estava dando muita bola para o negócio ali no momento entendeu agora se ele quis que ela fosse substituída eu acho que é um sinal que ela estava fazendo no papel dela porque o advogado que é uma promotora que está displicente eu acho que não sei se vai ser não é se vai ser tão ruim não eu não sei também teve a pergunta do advogado que estava sem a gravata foi bem viralizou muito e essa que o juiz manda ele colocar uma a veste própria porque ele estava sem a gravata não iria receber os argumentos é exatamente então assim eu acho positivo porque quando a gente fala que os atos processuais serão públicos agora mais do que nunca são públicos são públicos e notórios porque tudo vai estar sendo gravado eu já li alguma coisa sobre o Big Brother e o Big Brother diz que você começa até fingindo no início depois você mostra quem você é e eu acho que nas audiências isso vai acontecer mas antigamente quando você sofria uma humilhação de uma autoridade você não tinha mais o que fazer porque estava lá era a sua palavra contra a dele e hoje isso não vai mais acontecer por outro lado a exposição excessiva pode não ser positiva pode ser um instrumento de quem não está bem intencionado mas eu acho que quem quem tenta andar na linha não tem que ter medo disso não muito boa pergunta pronto então assim mais alguém na verdade mais uma colocação Cláudio 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 pronto meu nome é Cláudio eu sou aluno da facap do sétimo período eu queria só relatar em relação à virtualidade no meu ver eu sou estudante eu vejo que é um ótimo caminho tanto para as audiências em relação à justiça como também em relação às faculdades porque é tinha aquela ideia de de não aceitar o curso de direito virtual tal mas eu na minha experiência de aluno eu vejo que as aulas virtuais ela funciona tanto quanto a presencial porque porque me dá o direito de interagir tanto com os professores e como também os alunos de maneira virtual então para mim em relação ao mundo acadêmico eu acho que vai ser de boa valia de grande valia aderir a esse sistema como já existe nas pós-graduações que a gente vê e como também para o curso de direito eu vejo de uma maneira muito gratificante e muito aproveitável a virtualidade esse é o meu ponto de vista obrigado a todos é um caminho sem volta né Claudio Hildo é um caminho sem volta a virtualização de tudo é e realmente é uma realidade que a gente vai que a gente vai viver inclusive na justiça né as audiências e tudo enfim isso aí é algo que nas empresas eu acho que tem que ser estudado também as consequências né da questão do embate da hermenêutica a questão também que a virtualidade ela também pode inclusive se debate muito a questão até do tribunal do júri que não é permitido hoje né salvo engano que não por conta justamente da plenitude do direito a plenitude da argumentação né então existem várias outras consequências a gente não pode ser minimalista dizer ah é fácil é mais nós precisamos ver né ter um estudo mais aprofundado pra gente ver inclusive esse aspecto da plenitude da defesa né a questão da possibilidade de argumentação então a gente não pode ter um olhar minimalista a gente precisa ter mais estudo eu acho que ainda é muito inicial a gente já tomar inclusive no ambiente acadêmico também existem alguns que realmente conseguem ter esse maior desenvolvimento mas assim eu escuto muitos alunos que tem definhado assim toda a vida acadêmica então a gente tem que ter um parâmetro que ainda é muito novo a gente já tirar conclusão é o eu hoje hoje se fala em alguma Isabelita era mais ou menos isso que eu ia colocar hoje se fala inclusive na questão da 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 virtualização da justiça e do trabalho remoto dos juízes eu tenho colegas no Brasil inteiro que são entusiastas dessa ideia porque querem trabalhar de casa às vezes você passa em concurso em um estado distante você pra eles pra muitos deles é um sonho isso aí mas eu vou dizer pra vocês que apesar da da das vantagens da virtualização de tudo quando o tribunal de justiça autorizou a gente voltar pro fórum eu voltei pequenas reuniões que eu tive com minha equipe foram muito mais proveitosas do que o que eu tinha num ambiente como esse muito mais e como a Isabelita colocou a relação humana ela se prejudica então o caldeído ele traz uma questão extremamente complexa que eu acho que a humanidade ainda está tateando e que só o tempo é quem vai dizer o que é que vai ser possível o que é que não vai as novas tecnologias o que é que elas vão trazer né e realmente imagine um tribunal do júri em que você não não tem a mesma performance que teria ao vivo e você prejudica o direito de defesa de alguém né isso é algo muito importante concordo Isabelita é um tema extremamente completo bom então deixando as possibilidades a gente ainda dá continuidade a nossa semana acadêmica amanhã sintam-se todos convidados ainda a estar conosco doutor Valécio minha gratidão imensa meu amigo Eduardo Dudu como nós chamamos nossa gratidão imensa e espero que nós possamos estar juntos em vários outros projetos em breve a gente vai estar fazendo o lançamento do nosso livro né aos alunos de todas as instituições os alunos da UNOPAR né que se fizeram presentes até agora nossa gratidão tá certo então até amanhã e estaremos juntos novamente abraço ok gente obrigado foi um prazer muito bom muito bom esse bate-papo foi ótimo valeu obrigado pessoal tchau 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 tchau